A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL LEMANDO COMPRAR A CIDADE NO BRASIL Som完成 Sabe direito que o Zé Costelinho Se não, o bote apanha a mão Depois cinco tá pagando Minha mãe não dizer nada Não, eu não quero fazer nada Eu não quero fazer nada